Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar de polêmica. E eu sei que você gosta de polêmica, então eu sei que você não vai sair daí. Mas antes eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, já deixe o seu like pra ajudar a alcançar mais pessoas e, por favor, compartilhe o nosso canal com seus amigos pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. Bom, vamos direto pro assunto do vídeo, gente. Recentemente, a atriz Mila Jovovich foi entrevistada pelo SFX Magazine, que é um site barra revista eletrônica, e uma das perguntas que eles fizeram foi se ela consideraria retornar ao papel de Alice, especialmente agora que tá rolando a produção da série live action da Netflix, ainda não tem previsão de estreia, mas eles já estão produzindo. E aí, a Mila respondeu o seguinte, abre aspas, para Mila Jovovich. Bom, eu nunca digo nunca. Resident Evil sempre foi uma parte maravilhosa da minha vida. Eu amo a Alice e amo a franquia e amo a Netflix. Então, bom, não vejo desvantagens nisso. Fecha as aspas. Gente, a Mila saiu de Resident Evil, mas a galera, ou pelo menos uma parcela da galera, não quer que Resident Evil saia da Mila Jovovich, e aí fazem esse tipo de perguntas pra ela. Pra quem não sabe, a Mila interpretava a protagonista Alice, da antiga saga de filmes de Resident Evil, e ela participou de todos os seis filmes, que são aqueles filmes live action do Paul Anderson. Então, ela meio que virou a cara dessa saga, e é importante lembrar que depois até ela se casou com o Paul Anderson, que foi quem iniciou essa saga e quem terminou essa saga também, mas eles se conheceram durante as filmagens do primeiro filme. Eles não tinham nada antes do primeiro filme, eles só foram ter um trelelê lá pro terceiro filme mesmo, que aí sim oficializaram uma relação entre eles. O problema foi como as pessoas tomaram essa declaração, quase como se fosse uma confirmação do retorno da Mila pra franquia Resident Evil. E, gente, isso não é verdade. É só uma declaração em uma entrevista. Ou a galera tava esperando que ela dissesse que ela não suporta mais Resident Evil, que ela não quer mais ver na frente, que Resident Evil é uma bosta. Ela jamais diria isso. É a parte polida da entrevista. Você é assessorado pra isso também. Então, ela só diz, nossa, com certeza, eu adoraria, nossa, acho que seria maravilhoso, vocês não acham também? Poxa, foi tão importante pra minha vida, 15 anos interpretando a personagem. Nossa, pra ganóis, Netflix. Óbvio. E aí, é claro que começaram a surgir especulações de como que a personagem Alice poderia aparecer na série live-action da Netflix, já que ela também tá sendo produzida pela Constante em filmes, assim como foram os filmes anteriores, e o filme reboot, o Bem-Vindos à Raccoon City, também tá sendo produzido pela Constante em filmes, que é da Sony Pictures. E, gente, sendo muito honesta, os universos, tanto dos filmes da Mila, quanto da série live-action da Netflix, quanto dos filmes também do reboot agora, que vai ser mais de um com certeza, não se misturam. Não tem qualquer indício de que essas histórias se misturem. Inclusive, o protagonista dessa série live-action da Netflix, que é o Lance Reddick, ele vai interpretar o Albert Wesker, isso tá rendendo bastante polêmica e tudo, só que ele é completamente diferente do Wesker da saga de filmes da Mila, que teve dois atores, inclusive. Primeiro foi o Jason Omara, que fez no Resident Evil a extinção, e aí, a partir do Afterlife, que é o recomeço, aí quem interpretou ele foi o Sean Roberts, e lembrando que, muito provavelmente, na série live-action da Netflix, o Wesker do Lance Reddick vai ser um cientista, enquanto que o Wesker da saga de filmes da Mila era mais fiel ao Wesker informante, que quer roubar o poder da Umbrella e tudo, dos jogos. Eu acho que o máximo que poderia, de repente, acontecer, quem sabe, seria uma referência à Alice, meio que uma participação especial dela como uma homenagem, por causa dos 15 anos que ela passou interpretando a Alice, ou uma aparição da Mila até como uma nova personagem nessa saga agora do Wesker, do Lance Reddick. Isso poderia ser usado até meio que uma piada interna da obra, até da produtora, já que é a mesma produtora também. E, gente, nada disso é descartável, porque Resident Evil, querendo ou não, virou um multiverso, tanto nos jogos, quanto no cinema, e agora também na Netflix. E, inclusive, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, um projeto que eu estou desenvolvendo lá no site do Resident Evil Database, o ResidentEvilDatabase.com, onde eu falo o que é Canon, o que não é, e quais são esses universos que compõem o multiverso de Resident Evil. Então, dá uma acessada aqui. Ainda está em desenvolvimento, porque eu quero fazer uns diagramas bonitinhos e tal, pra ficar mais fácil de entender. Por enquanto, a gente só tem texto, mas depois eu vou colocar umas imagens e tudo, eu só estou pensando em como eu vou fazer. Mas já tem bastante conteúdo, se você quiser ler, e eu acho que é uma leitura bem interessante. Pelo menos eu acho, porque foi eu que fiz, né? Tem que achar, né? Se eu não achar, quem que vai achar, né? E agora eu quero saber a sua opinião, por favor, respeitosamente. Você não precisa brigar por causa da Mila Iomovic, ela não vai voltar, tá? Você não precisa brigar com um amiguinho. Gente, é um jogo, é um filme, ninguém precisa brigar, tá bom? Então, ó, me conta aqui nos comentários se você gostaria que, de repente, a Mila fizesse algum tipo de participação nessa série live action de Resident Evil na Netflix, ou quem sabe até no filme reboot aí, o Bem-vindos à Raccoon City, que está previsto pra estrear nos cinemas aqui do Brasil no final desse ano. Então, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui no Resident Evil Database, tanto no nosso canal aqui do YouTube, quanto as nossas lives também na Twitch, quanto as nossas redes sociais, o nosso site, o Resident Evil Database.com, saiba que esse conteúdo todo que eu produzo pra vocês é graças ao apoio que vocês me dão nas mais diferentes plataformas. Então, se você quiser ser um apoiador também, considere se tornar um padrinho ou uma madrinha em Resident Evil Database.com barra padrim ou padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de um real por mês no cartão de crédito, você já vai estar ajudando muito se tornando membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player ou se não tiver o botãozinho pra você, na descrição tem o link também pra você se tornar membro ou eu posso deixar também um redirecionamento aqui pra você. a partir de R$2,99 por mês, você tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde eu mando uns áudios quase com uns podcasts tão longos, você tem acesso aos nossos emotes exclusivos pra você usar aqui nos comentários, inclusive, usem! Quero ver vocês usando os emotes aqui nos comentários, abuse e use dos emotes aqui nos comentários, e você também pode usar nos nossos chats de estreias também, então bora usar, gente! Thaís tá pagando, então usa! E você também pode ser um sub lá em twitch.tv barra Resident Evil Database, onde a gente tá fazendo lives de segunda, terça, quinta e sexta, é claro que às vezes tem algum tipo de alteração de data, às 19h ou não também, então fica ligado nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, pra você saber quando também que tem live, eu sempre aviso nos stories, tá? Enfim, vocês podem ser um sub lá na Twitch também, assim, se você tiver o Amazon Prime, por exemplo, sabia que você pode ser sub de um canal gratuitamente, na verdade tá incluso no pacote, mas você pode dar um sub de graça pra algum canal que você gosta? Eu vou ficar muito feliz se esse canal for o Resident Evil Database. Então seja um sub lá, e assim você também vai apoiar a nossa produção de conteúdo que olha, tá bravo ultimamente, hein? Resident Evil anda bem agitado. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!